Música Olha só meus amigos e meus amigos Caceteuzinho do Chico Web Estou aqui com mais um vídeo Chegando na casa da nossa amiga Socorro e Rafael Rafael para estar ali fazendo o limpo da casa Dizer que nesse momento a gente vai agradecer Você que está nos ajudando Agradecer as nossas amigas Que estão aqui junto com a gente Nesta corrente do bem Fazer o bem se olha quem é bom demais Não é isso Socorro Dizer meus amigos olha só A gente vai estar falando aqui já do início do vídeo Olha se você não viu o seu nome Passar aqui nas doações Espera para o próximo vídeo Que no próximo vídeo vai ser Que não tem outra forma de nos prestar conta Se não for através dos vídeos Socorro Dizer só obrigado por você estar aqui junto com a gente Meus amigos e minhas amigas Muitíssimo obrigado Olha só Já vamos começar aqui a dar o recado Dos nossos amigos que mandaram para o Socorro E nós já estamos de dia marcado para o mutirão da casa Nossa amiga dona Socorro e Rafael Dizer que a gente está se organizando aqui nos bastidores Assim como para dar uma resposta para nossas amigas lá Que estão nos assistindo todo santo dia Estão torcendo que você inicie sua casa Fica muito agradecida Fica agradecida Fica agradecida Fiz muito, muito medo Sem palavras para agradecer Dizer que esse último vídeo Eu fiquei muito, muito triste Que eu fiz aqui com você Porque eu vi você muito preocupado Você entendeu E aí Só com dois meses que tinha ganhado a neném Eu digo Meu Deus O que é que eu vou fazer A dona Socorro Com dois meses ganhado a neném Perder a casa Perder tudo de dentro de casa Isso é uma bala enorme Que nem ela falou Que ela não consegue ainda entender Que está sem casa Isso é muito difícil Até hoje Já está com outros dias Isso já está com Seu Chico sábado agora faz Dezioito dias Dezesseis dias Oito com oito, dezesseis Sábado agora faz dezesseis dias Dizer que Dizer que ela Já vai fazer dezesseis dias E ela nunca Ela nunca assim Ela nunca se conformou Com o que Eu nunca esperava Que ficasse na situação dessa Nunca esperava isso, né O que Deus tinha para oferecer Deixar você sem Um seu lar Você entendeu Mas aí Aquele negócio A gente só sabe muito mais E a gente não sabe Que Deus tem Para oferecer para a gente Você entendeu Socorro Isso Isso Não é à toa Que isso aconteceu Não foi por acaso Foi um acidente Você entendeu Um acidente Uma coisa que ninguém nem esperava Que Como foi mesmo Porque às vezes Muitas pessoas ficam se perguntando Como foi que isso aconteceu Explica para a minha Que nós Foi o Eu A bomba Eu tinha dado prego ali Aham Que meu marido Encheu lá a caixa Aí Sexta-feira de noite Ele já ia morrendo lá Grudado Foi mesmo Ele foi ligar Arruou Pescoço de fogo Para um dele Não sei o que foi Para lá Ele nem me disse Porque ele sabe Que eu estou preocupado Com as coisas Aham Aí passou Muitas horas Foi que ele disse Socorro Eu quero um negócio Com o filho Bora ali Para tornar um negócio Aí eu disse O que é Aí eu fui Acompanhei Quando eu cheguei lá Ele me amostrou O negócio Que tinha queimado Estava preto Preto Aí nós tiremos Foto Mandei para mim Lá no morro Aí nós comigo Chegou Aí amanheceu Eu dormi Amanheceu O dia sábado Aí quando deu Segunda-feira Ou sábado Bem cedo Aí eu fiz o almoço Não almocei Mas tudo bem Aí eu estava deitada Ali no quarto Na sala Me balançando Daquela dita rede Que eu caí Naquele dia Aí eu me balançava Aí quando o carro preto Parou na porta Aí Vamos embora Socorro Abrir ali a porta Aí eu acompanhei Eu disse Não vão indo aí Que eu vou só Ritir uma roupa aqui Ritir uma roupa na nenê Eu chego lá já já Aí estava passando O desenho do nenê Aí eu disse Nenê tu vai marrer Aí ele disse Que não ia não Aí ele ficou assistindo Aí eu saí Aí quando o menino lá Mexeu na bomba lá E disse assim Essa peça aqui não deu não Deu foi um cuticicudo Aí eu Tudo bem Nós fiquem lá conversando Aí o menino chegou lá Todo assustado O cara com um zoião Aí Aí ele tinha saído Até nu Saiu correndo nu Aí Quando chegou lá O menino lá Muito meu amigo Diz assim Eu vou te capar Mas que esses pessoal Que anda nu Aí quando o menino Oiou Aí quando Pronto Ele disse que tinha Andado no corno Na energia lá E pronto Nós ficamos tudo bem Seu Chico Doei pra trás Aí Tava lá um monte De fogo De fogo Na comida Do lado Do quarto Aí eu não sabia Se eu corria Pra aquele lado Pra frente Ou era pra cá Aí eu fiquei Sem Sem Nem pra um lado Nem pra eu Fiquei só rodando Em um lugar Com a menina no braço Aí Eu pedi ajuda Aquele menino Lá da casa Ele disse assim Corre lá em casa Ô Jessé Pelo amor de Deus Minha casa Tava pegando fogo Aí eu disse assim Mentira Aí ele correu Pra cá Quando ele chegou Na sala Porque ele ia entrando O fogo Arrindo na sala Ele não entrou mais não Por causa Do botijão E o motor Da geladeira Ainda bem Que o menino Apesar de tudo O menino Ter a atitude De correr Não é isso Que Deus o livre Acontece algum acidente Desse Que a gente quer Nem pensar nisso Não quer nem Ficar tocando Nesse nome Aí eu comecei Chorar Correndo aí Minha sogra E minha irmã Não fica assim não Isso daí Vocês não tem culpa Nenhum de vocês Pede a força A Deus Que salvou Menar a rir Do teu filho Exatamente Exatamente Esse mesmo Se eu digo Uma coisa Que a pessoa Dá conselho Pra gente Nunca se conforma Eu entendo Eu entendo plenamente Eu imagino Como é que é O tamanho A dor que você sente De você olhar Pra trás E ver que não tem Mais casa Depois de tantos anos Que você Você tá com Quantos anos de casada? Seu Chico Parece que tá Com uns 5 anos Que quando eu Me agitei marreiro Eu fiquei grávida Aquela minha De 5 anos Parece que com 2 meses Aí ela já tem 5 anos 5 anos Aí você já veio Logo pra essa casa? Não Moramos um bom tempo Lá Mas minha só Vai depois Fizeram a casa Começaram Aborrecer Aí Nós ríamos Se embora Pra cá Mas acho que Já tem uns 5 anos Uns 5 anos Que você E aí você perdeu Tudo de hora pra outra Como eu lhe digo Eu não tinha dinheiro Pra mim Andar comprando Não comprar móvel Nem corra bolsa Aí alguma pessoa Doar Com o tio do meu marido Doou a geladeira Pra nós Botou pra nós Ficar usando Enquanto nós Conseguimos comprar outra A mulher lá da frente Minha cumare Me deu um armário Não era muito novo não Aí ela me deu Eu tava usando Não tinha lugar Pra eu botar a geladeira Ela me deu a meia A trérizão Quer dizer Aí nós ia conseguindo Aí você tinha acabado De doar aquele fogão Pra nós Tá bem Aí isso daí É que fica me Correndo por dentro O que você vê O fogão O fogão Ele machuca muito Porque você pensar Que hoje Era o seu sonho Era um fogão E você achar Que hoje não tem Mas você tinha realizado O sonho De um fogão E hoje você não tem mais Mas é aquele negócio E o guarda roupa Também Que maldata Tava até pagando Tava pagando Queimou O menino Onde ia ir Que é o cobrador Falando pra ele Que nós vamos continuar A pagar Se ele der Porque nós não pagamos Coisa que não foi Nós que toquemos fogo Na casa Foi Nós falamos pra ele Ele disse Que o chefe Diz Ah agora fica ruim Nem ele lá E nem eu Tem culpa Da casa ter incendiado De que? Da casa ter incendiado Se eu chegar Eu não sei não Que nós mesmo Não tem culpa Se o rapaz Não tinha vindo Mexer na bomba Caso não tinha pegado fogo Um exemplo Mas é isso aí Nós não estamos aqui Pra acusar ninguém Nós estamos aqui Pra fazer o nosso Eu falei o que eu disse Eu disse Eu não vou acusar ninguém Eu não vou dizer Que foi quem Que foi Caixa Se pegou fogo É porque Não pode pegar Exatamente Olha só Meu amigo Rafael Se você quer encostar pra cá Pode ficar à vontade Meu amigo Você pode vir pra cá O Rafael está ali Marcando a casa E agora está ali Ajudando o Moisés Marcar a casa Olha só Vamos aqui Começar dar o recado Dos nossos amigos Desde já Eu já quero até Falar mais uma vez Se você não vai ver Se o seu nome passar Aqui na Nesse Nesse vídeo Nesse vídeo Você espera Pro próximo vídeo Tá bom? Dizer muito obrigado Vamos lá Vamos aqui dar um recado Do nosso amigo Milson O nosso amigo Milson Souza Ele é de Guarujá São Paulo O nosso amigo Milson Souza De Guarujá São Paulo Mandou pra casa Dona Socorro Mandou 50 reais Muito obrigado Muito obrigado Porque já Eu passo um recado Pra você Porque aqui tem Outra anotação Embaixo aqui É a nossa amiga Maria Isabel Nossa amiga Maria Isabel Mandou também 10 reais Pra casa Da nossa amiga Dona Socorro Dizer muito obrigado Meus amigos Muito obrigado 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 Muito feliz Estamos felizes Certo? De poder iniciar Mais uma casa Olha só Um recado Do nosso amigo Antônio José Bandeira Bandeira De São Paulo Obrigado 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 por você Estar aqui Junto com a gente Nesta corrente do bem Dizer Obrigado por você Estar aqui Junto com a gente Nesta corrente do bem O nosso amigo Israel Obrigado 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 Aqui o nosso amigo Zé Filho O nosso amigo Zé Filho De Goiânia Pernambuco Mandou 150 reais Para a casa Da nossa amiga Socorro E Rafael Nosso amigo Zé Filho Não é isso? Obrigado Muitíssimo obrigado Aqui a nossa amiga A nossa Julielita De Pirapó É de Pirapá Bahia Mandou 20 reais A nossa amiga Joelite De Pirapá Bahia Mandou 20 reais Para a casa Da nossa amiga Socorro E aqui É o nosso Amigo Nosso amigo Elzequiel Alves Mandou 30 reais Para a casa Da nossa amiga Socorro Elzequiel Alves Dizer Muito obrigado Por tudo Obrigado Os dois Obrigado Aí tem um papel Socorro Que tem umas anotações De saber Quanto entrou em caixa Acabou de entrar Dizer Dizer Muito obrigado Por vocês Estarem aqui Junto com a gente Repito Mais uma vez Se você não Viu Sua doação Passar nesse vídeo Você espera Para o próximo vídeo Que vai dar tudo certo Dizer muito obrigado E se não Pode entrar em contato Comigo Que a gente Não vai se incomodar A gente Estamos aqui Para mostrar Nossa transparência E a nossa Dedicação de trabalho Dizer que Cada dinheiro Que vai entrar A gente vai Prestar Conta Centavo Por centavo De cada um Olha só Essas doações Acabou de entrar Mais Mil e cento e dez reais Você sabia Como se tinha em caixa Minha amiga Eu sabia Não sabia não Eu não acredito Eu já fiz Três vídeos Recebidos com esse O primeiro vídeo Entrou Era quatro mil O primeiro vídeo Entrou Entrou Mil e setecentos Mil e setecentos e setenta E o segundo vídeo Entrou Mil e duzentos e dez E agora entrou Mais mil e cento e dez Então agora Nós temos em caixa Cinco mil E noventa reais É o dinheiro Que nós temos em caixa Nós temos em caixa O dinheiro Cinco mil e noventa reais É o dia que nós temos em caixa Dizer que foi gasto o dinheiro Minhas amigas E eu vou já repassar para você aqui Nós temos em caixa Cinco mil e noventa reais Está aqui embaixo Viu É tudo isso Dos três vídeos Vocês podem ir lá Que está tudo certinho Que é essa nossa prestação de conta Olha só Agora a gente fez uma compra Já até contando com as doações Que ainda vai chegar Você entendeu Dizer que a gente ficou A gente fez a compra A gente ficou devendo em caixa Porque a gente fez a compra De cinco mil E duzentos e cinquenta reais A gente acabou de fazer essa compra Certo? Cinco mil e duzentos e cinquenta reais Nós compramos quatro mil Nós compramos quatro metros de areia Compramos dois Dois metros de o que? Doze treliças Compramos um metro de areia grossa Compramos um metro de brita Compramos vinte sacos de cimento Compramos cinco mil tijolos Então isso é um material Que pode ser que não dê Para deixar a casa a altura de teto Mas vai ficar muito pouco Faltando muito pouco Certo? Compramos cinco mil tijolos Então a nota está aqui No valor de Cinco mil e duzentos e cinquenta reais Dizer que a gente ficou devendo um pouco na loja Por que a gente fez isso? A gente Ah, foi ansiedade de comprar O material demais? Não foi ansiedade Foi porque daqui para a cidade É muito longe Aí depois para o cara Eles não queriam deixar quinhentos e tijolos Que tinha faltando Eles não vão querer me deixar Você entendeu? Então a gente já viu essa compra Já acreditando Que nós vamos chegar com ela Na altura do teto Certo? Na altura Deixar sua casa na altura de teto Eita que maravilha Dizer que a gente ainda está com saldo devedor Lá na casa Lá na loja A gente está com saldo devedor Lá na loja Dizer muito obrigado Nossos amigos e amigas Que nos assistem Que nos ajudam a fazer esse trabalho Não é isso? Muito obrigado Eu só tenho a agradecer Todos que estão me ajudando Deus é que vai Eu digo obrigado Mas Deus é que vai dar uma recompensa bem boa Deus vai dar uma recompensa bem boa Para cada um dos nossos amigos Olha só meus amigos Se você acabou de mandar doar Só para a nossa amiga Dela Socorro Que você não viu ainda Você não se preocupe Porque é nos próximos vídeos Que esses últimos dias Não tem como eu botar Minhas mensagens todas em dias Entendeu? Mas nos próximos vídeos Vai ser toda mensagem em dias E se com certeza tiver ajuda Nós estamos aí Fazendo nos próximos vídeos Tá bom? E nesta segunda-feira Vai iniciar aqui a casa da Socorro O Rafael já garante Que vai estar com as valas Tudo carvadas Não é isso? É sim Que maravilha Meus amigos Se tem alguma coisa a falar Nossa amiga Socorro Vai ficar à vontade Então não Não tem nada a falar Só dizer que está grata Eu agradecer Grata por tudo que está acontecendo E você nosso amigo Rafael? Agradecer Agradecer Que está ajudando nós aí Que Deus possa pagar aí Cada um de vocês Pagar deem dobro Né? Para essas pessoas Para essas pessoas Que estão nos ajudando Fazer essa corrente do bem E a gente Fazer o bem Sem olhar quem É bom demais Eita que maravilha Meus amigos Muitíssimo obrigado Por tudo Se inscrevam no canal Vem estar com a gente E breve mais vídeo Tchau Socorro Valeu Tchau Tchau Tchau